Abertura 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 Alfa Mane Njambá Nabula com o Cau Verde Pedro Pires Kemo Mane Rui Yassi Gintis Valentes com o Catamedo Enfrenta Matos Malandarame Lalas com o Rios de Guiné Julião Lopes Agostinho Cabral Dalmada Gazela Luciano Ndau Alele Senabai para o trabalho sem pago Manuel Saturnino Costa Para o trabalho com o Cacibiro Calde aqui na Caba Umaru Jallo Laisec Mamadual Fa Jallo Kdelena Rick Aviões na Bomburria Canhões na Pilata Banca Martinho de Carvalho Cipaios Cujintis de Pide na Prima Pierre Basen Vasco Salvador Correa Añonora Cunha Foronteitudo Ora na Turucau Prima Camarada Car Morto Isuma Mangasão Mateus Correa Machos Comingheres de Cirilar Silpa Matos Brissimo Correa Siabra Pagubompor Malansanha Pacamo Conde Takme Nawai Pabiambi Ansumani Mane Brick Brack Torolistas na Cetera Heróis Passepulis Malangino Mane Gnetene Filhos Valentes José Américo Buu na Tiot Osantes Osantes Chofula na Fafe Alelis na Caminhos de Canjambari De Farendinto De Boche Sansao Cusimbeli Agnelo Dantas Ningeres na Batebala Cuomis Tena Bambayá Malilas de Cobiana Cumores Lili Cabual Lagi Secao de Sucundi Humberto Gomes Aua Kassama Gnetene Filhos Valentes Osantes Prontos Para porfiar Leve Sementi Júlio César de Carvalho Julinho Estabaleles tudo Naquilo Um Canoa Sem Mero Sem Punta Raça Sem Jubicor Arrestir Espera Carequim Bambusiaca Cusiba Zucay Sompai Abre Fugo Silvino Da Luz Gnetene Filhos Valentes O Santis Valentes